Pessoal, se possível, se inscrevam no canal e apertem no sininho para vocês me seguirem ali e receberem as notificações dos vídeos novos. E também lá na Twitch, se quiserem participar, podem se inscrever ou só seguir também. Nós iríamos ficar muito felizes, tá bom? Apenas 30% das pessoas são inscritas no canal, então nós temos um bom público aí que não está fazendo isso. Então, se possível, nos ajudem aí a continuar com o conteúdo. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marco, também conhecido como Kramus. E nesse vídeo a gente vai discutir sobre o PTR 2.5 parte 2, que colocou para nós os Charmed Sundered, ou os amuletos patuazes destroçados, né? Destroçadores. O pessoal veio para fazer várias perguntas, nós fizemos vários testes durante a live, então agora eu vou passar aqui algumas... O que é? Como funciona? Minhas ideias? E o que precisa melhorar? Certo? Bem, os amuletos, os Charmed Sundered, ou patuazes destroçadores, eles têm uma nova keyword, uma nova palavra especial, né? Que é a destroçada. O que que um monstro imune a veneno destroçado significa? A única coisa que isso significa é que a resistência dele, antes de qualquer outra coisa acontecer, deixa de ser a resistência que ele tem original, o imune. Então, qualquer bicho imune tem 100% ou mais de uma resistência, tá? Ele deixa de ser aquela resistência e se torna 95% de resistência àquilo. Então, por exemplo, um bicho imune a cold, geralmente tem 140, 150, às vezes 180% de imunidade. O que que ele faz? Ele diz assim, não, pra essa pessoa que tá usando esse amuleto, no caso aqui, por exemplo, o Necromante, esse cara não é mais imune. Ele é considerado tendo só 95% de resistência, tá? O que já é bem grande, porque 5% de dano não é nada, né, pessoal? Por mais dano que tu dê, por exemplo, um Hammer Dean tem 13 mil de dano, se ele causar 5% de dano, ele vai causar 600. E a maior parte dos bichos do Hell Mode tem mais de 10 mil de vida. Entre os primeiros atos, entre 9 mil e nos últimos atos, a 12, 13 mil. Então, faz diferença. Esse 5% por si só não é suficiente, geralmente, pra ficar fácil o jogo. Mas o problema é que a maior parte das resistências tem como tu adicionar quebra de resistência. E se tu entrar com 15, 20% total, já faz muita diferença. Certo? Então, vamos lá. Primeira habilidade dele é esse. O segundo é resistência a veneno, fogo, lightning e cold, menos 75%. Isso aqui é tu que recebe negativo, tá? Não é o bicho. Essa habilidade é você que toma negativo. É como se fosse... Como você tá ganhando uma força muito grande ao quebrar a imunidade do teu tipo de dano, você tá tomando negativamente isso. É como se fosse uma troca. Certo? Então, você toma menos 75%, mas isso é aditivo. Então, por exemplo, se você tem 100% capado em 75, tu vai cair pra 25, porque só vai tirar 75. Não é 75% do valor. Não é multiplicativo. É aditivo. Então, tu pega ali o valor que tu tem, total, e retira esse 75%. Por exemplo, de novo, aqui o meu personagem tem 242%. Ele toma menos 100 do level e vai tomar menos 75 quando eu botar o charme também de poison. Ficando ao todo com 67%. Se eu tirar o charme, ele volta a estar capado em 75%, porque ele ultrapassa em muito a quantidade de resistência. Então, é assim que funcionam esses charmes. Os três charmes elementais mais o de poison funcionam igual a parte de resistência. O charme de magia tira 50% de resistência mágica, que na verdade só existe um item no jogo que dá alguma resistência mágica, que é um escudo craftado de safety. Então, basicamente, não tem item em nenhum jogo, porque ninguém nunca vai usar isso aí pra isso. E não dá pra retirar esse 50%. O que basicamente faz esse charme de magia ser uma porcaria. Porque é mais fácil tu morrer por 50% a menos de resistência, o que equivale a 50% a mais de dano tomado de golpes mágicos. Como, por exemplo, aqueles tiros e as cobras, os vipers, eles soltam, que são um tirinho, aquilo lá é bone spear. Que é a mesma habilidade que tem o necromante, e aquilo é dano mágico. Aquilo já dá bastante dano por si só, imagina se aquilo der 50% a mais de dano. Então, essa resistência é muito pesada. 50% é mais pesado do que 75% aqui, porque isso aqui é facilmente, dá pra repor. Isso aqui não tem como repor, né? E a parte física, ele basicamente tem dano aumentado em 25%, que é o menos 25% de resistência física, o equivalente. Certo? Que nós até temos como repor, mas também é bem mais difícil, só alguns itens no jogo tem redução de dano em percentual. Tá? Todos eles fazem a mesma coisa, eles destroçam a imunidade do tipo que você toma penalidade. Então, esse aqui destroça a imunidade de magia, destroça a imunidade de física, destroça a imunidade de agelo, elétrica, fogo e veneno. Destroçar a imunidade, como a gente já falou, é colocar a imunidade dele em 95% de resistência e não mais imune. Só funciona pra bicho imune. O bicho não imune não muda nada. Então, todos os bichos do jogo que não eram imunes, até a build não vai mudar nada pra eles. Agora, para os bichos imunes, pra você, pro seu personagem, funciona. Por que que eu tô repetindo pra você? Porque, número um, se tu tiver em várias pessoas, cada um vai ter que estar usando o seu. Mesmo que seja do mesmo tipo, tá? Porque só funciona pro teu personagem. Segundo, no momento, e a gente não sabe se isso vai ser arrumado ou se vai ficar assim, porque a gente não sabe o porquê que ele tá assim. Às vezes é uma dificuldade específica da engine do jogo. No momento, mercenários, traps, minions e hidras não recebem esse benefício. Então, pra hidra, se o bicho é imune, continua sendo imune a fogo. Pro mercenário, se o bicho é imune a físico, ele continua sendo imune a físico. Enfim, a mesma coisa pros esqueletos magos ou até pros esqueletos normais que dão dano físico. Não funciona pra nada disso. Esperamos que isso seja um bug e precisa ser arrumado, porque você... A ideia disso aqui, teoricamente, foi abrir mais espaço pra várias builds diferentes. E, efetivamente, muitas builds até legais vão deixar de funcionar bem por causa disso. Segundo ponto. Com isso... Como ele ocorre... Primeiro, é a primeira coisa que ele vai fazer é quebrar essa imunidade. Todos os efeitos de redução de resistência, como, por exemplo, a Infinity, que te dá a aura de convicção. E a aura de convicção da Infinity reduz as resistências de 85%. Eles ocorrem depois. Então, por exemplo, a Infinity vai ficar ainda mais forte e vai ser ainda mais cara. Porque melhor do que tu precisar dela só pra Lightning, agora tu vai precisar dela pra todas as builds elementais, porque ela vai ser um aumentador de dano absurdo contra bichos imunes. Porque você pensa que 5%, como eu falei, não é muito dano. Só que se tu tiver uma Infinity, vai pra 15% a resistência do bicho. E aí o teu dano... 85% do teu dano é muito dano, geralmente. Na verdade, 20%, 25% do teu dano já é muito dano. 5% não é, mas 20%, 25% geralmente é suficiente pra matar a maior parte do que te dá trabalho. Então, a Infinity vai se tornar ainda mais forte do que ela era antes. As pessoas vão dizer assim, agora não vai precisar de Infinity. Não, você não vai precisar de Infinity pra quebrar. Mas, em compensação, ela vai ser ainda mais importante na endgame do que era antes. O mesmo acontece com o Lauer Resist, então a Plague vai poder ajudar dessa forma, tá? E qualquer outro método de redução de resistência, como, por exemplo, o Teia da Morte, menos 46% de resistência a veneno que tem escrito ali, também funciona assim. Qual é o problema primário disso? É muito desbalanceado, tá? Por quê? Porque um bicho imune, quando você quebra a imunidade dele, todos os pontos de redução de resistência que tu tiver pra aplicar, eles vão ser aplicados a 1 quinto do seu poder, ou 20% do poder, como tu quiser. Então, por exemplo, se tu tiver menos 100% de redução, na verdade, tu tá aplicando só 20%. E isso é bom. É bom porque não dá pra fazer certas apelações do tipo deixar ainda mais forte. Aqui não. Não tá sendo capado por isso. Porque como ele primeiro reduz pra 95%, as coisas que estão reduzindo resistência não estão notando que esses bichos são imunes. E aí gera um problema que é... A Sorceress de Cold consegue bandar esses caras a menos 100% sem nenhum item. E basicamente, se isso for ao vivo, ela vai ser mais forte que um Hammerdin. Isso realmente não é legal. A forma disso ficar melhor era que se aplicasse essa penalidade de 1 quinto pra tudo. Todos os bichos imunes aplicam a penalidade de 1 quinto. Por quê? Porque eu provei, inclusive, em live, que 15% que se ganha nos... Pra reduzir de 95% pra 80% já é suficiente pra tu não ter grandes problemas com imunes, mas sem deixar o jogo mais fácil do que é pro Hammerdin. Agora, do jeito que tá, fica mais fácil ainda do que é pro Hammerdin e faz algumas builds se tornarem fortes demais. A minha forma mais... A meu ver, a forma mais fácil de eles resolver o balanceamento disso é fazendo com que essas reduções de resistência sejam em 1 quinto do seu poder, como seria se você conseguisse quebrar as resistências. É o mesmo que, por exemplo, que não existissem esses charms e todos os imunes tivessem só 100% de resistência. Todas as coisas iriam quebrar essas resistências, mas iriam funcionar 1 quinto. Ia ficar bem bom. Então, na minha opinião, essa é a melhor forma de fazer. Inclusive, eu tenho algumas ideias de modificação do Charme, que eu fiz um tópico lá no site da Blizzard, no feedback do PTR. Se possível, vão lá e comentem. Principalmente comentar é mais importante do que só dar like lá, porque o comentar joga o tópico pra cima pra continuar a conversa. Ou dando ideias, ou enfim, qualquer coisa pra gente tentar dar uma ideia pra Blizzard de como balancear isso de uma forma melhor. Beleza? Vou deixar aqui na descrição do canal. Então, esse é um problema que eu visualizo que tá deixando muito forte. Eu não sou contra a existência deles. Eu sou contra esse power creep excessivo que não precisa. Sem ele, o jogo já vai funcionar muito bem, sem dar aquela ideia de, e agora, perderam a mão e foi longe demais. Segundo ponto. A gente não sabe o quão raro isso aqui vai ser. Mas eu te digo uma coisa. Provavelmente vai ser bastante raro. Por quê? Nada, isso só dropa em zona aterrorizada. Não tem como dropar em nenhuma zona normal. Certo? Por todos eles requererem nível 75, eles equivalem a itens elites. Então, provavelmente só dropa de zona aterrorizada acima de nível 75. O próximo, ou seja, real mode. Terceiro. Eles só podem dropar de elites, que são aqueles caras de nome azul. Únicos, que são aqueles caras de nome dourado. E os super únicos, que são também aqueles caras de nome dourado, mas que estão sempre no mapa. Como, por exemplo, no Oasis, lá no Ato 2, tem um bichinho chamado Bestouro, em português, ou Beetleburst, em inglês. Aquele bicho tá sempre naquele mapa. Isso é um super único. Só esses três caras podem dropar isso aqui. Boss não pode dropar isso aqui. Mephisto não dropa. Diablo não dropa. Nada disso. Só esses três caras, quando estão numa zona aterrorizada, podem dropar. Tá? Esses três tipos, né? E uma zona aterrorizada aí vai ter entre cinco e sete grupos desses. Então, claro que vai ser farmável. Mas, pelo fato de se dropar de tão pouco bicho, provavelmente a chance disso aqui dropar já vai ser pequena. E ainda nós temos seis. Então, tu vai dropar um único e tu vai rolar. Ainda pode ser qualquer um deles. Então, pode ser que a chance disso aqui seja pequena. E, sendo a chance pequena, o custo deles, eu acho que vai ser bem alto. Talvez eles valham um battle ou mais. Durante, pelo menos, a primeira temporada. A menos que eles joguem uma chance muito alta, o que eu não acredito que vai acontecer. Segundo ponto. Se a Sorceress se manter... Se não arrumarem isso da parte da redução de resistência, a Cold Sorceress vai ser o melhor personagem do jogo. E o Ruptura Gélida, que é o de Ice, vai ser o mais caro disparado. Tá? Sem sombra de dúvidas. Uma Lightning hoje é... Aí nós vamos ter aí, com uma distancinha dela, talvez grandinha, Fogo e Lightning, que vão estar muito próximos. Porque com a quebra de imunidade agora, o Fogo e o Lightning se tornam muito bons em conjunto. Porque o Fogo tem um dano alto e ele é um dano médio bom, né? O Lightning tem um dano muito alto e muito baixo ao mesmo. O dano médio dele pode ser bom, Mas os golpes em si podem se tornar muito ruins, muito erráticos. Então eles se tornam muito próximos. Tipo, o dano é maior de Lightning do que de Fogo. Mas o dano médio de Fogo é mais interessante, porque é menor a variação. Próximo deles vai estar Poison. Por quê? Poison, na minha opinião, pode estar aqui ou pode vir pra cá, tá? Por quê, Marco? Só tem uma build que realmente vai ser boa com Poison. Embora você vai poder usar na Poison Zone. Que frase, hein? Eu não acho que vai ser tão eficiente na Poison. Rabies não presta ainda, a menos que eles arrubem. Então basicamente sobrou o Poison Mante. O problema é que o Poison Mante tá muito forte com isso aqui. Tá? Ele tá muito forte com isso aqui. Nada mais é um problema pra ele com isso aqui. E aí vai ter duas formas de Poison Mante. Ou você vai usar só o Veneno e as Explosões de Corpos. Tu não vai se preocupar com Imunidade contra Fogo e Físico e perder dano mesmo. Ou você vai fazer assim. Usar esses dois. Qual o problema de usar os dois, Marco? É porque tu tens que repor 75 de resistência pra Veneno e Fogo ao mesmo tempo, né? Então é um pouquinho mais pesado. Então, se o Poison Mante se tornar tão bom Ao ponto de ele ganhar uma quantidade enorme de jogadores Porque o que muda não é a qualidade do Charme, mas a quantidade de builds que usa ele Ou de pessoas jogando com uma build. Então, por exemplo Digamos que se torne 15% das pessoas jogando de Poison Mante agora Porque ficou muito forte. Provavelmente ela vai fazer isso aqui. Tá? Porque aí um grande percentual das pessoas Tipo, vai estar 45% jogando isso aqui 15% jogando isso aqui 15% jogando Hammerdin Entendeu? Mais ou menos essa ideia. Então vai jogar pra frente. Digamos que não Que se mantenha baixo Porque além de ser Poison Mante Ser pequeno Digamos que só tem uma build que funciona As pessoas ainda não gostam muito do estilo de Poison Ela vai continuar aqui Então vai depender muito disso Porque o estilo de Poison por si só Não é todo mundo que gosta Mas efetivamente é talvez uma das melhores builds pra jogar depois Talvez a melhor build depois de Code Sorceress Tá? Vai ser aqui Daí nós temos o físico Que vai estar aqui mais ou menos Ele vai estar dando uma queda Marco, por que o físico está dando uma queda? Porque tirando o arco físico E... Tem algum outro físico de jogar Porque mesmo o Javelin não é de jogar É de bater melee O Javelin são habilidades não físicas Power Sei lá Tipo, tirando a habilidade range de física Ah, é Throw Barbie Arco e Throw Barbie Tomar 25% a mais de dano aumentado de golpe físico pra melee É terrível Ah, imunidade física é facilmente quebrável já Porque todo bicho branco, digamos assim Que seja imune a físico É 100% exato Então Tanto decryptify quanto amplificar damage Vai quebrar sempre Não é muito difícil dar a volta nesses caras Então efetivamente Ah... Essa quebra aqui aumenta sim o dano Quando tem um cara físico Mas não é tanto E o segundo ponto é Tem pouco imunia físico Imunia físico só tem mais do que imunia mágico E ainda não é muito Tá? Então tem pouquíssimo imunia físico no jogo E com pouco imunia físico no jogo Esse dano aumentado é muito pesado Na minha opinião Tinha que retirar esse dano aumentado Não ter nenhuma deficiência E ainda Ou na pior das hipóteses É E ou E barra ou Colocar que O cara Quando tá atacando qualquer bicho Não só os imunes Ele desconsidera 50% da defesa E tem uma outra opção que o pessoal botou É que ele não considera O level do Do monstro que ele tá atacando Pra Pra acertar O que também seria interessante De um jeito ou de outro Isso aumentaria a chance de acerto Que é um dos grandes deficientes Da maior parte das builds físicas Então efetivamente O rompimento de osso aqui É um nome legal Mas Terrível Mas não é o pior O pior é o mágico O mágico não tem utilidade Nenhuma Existem Quatro bichos diferentes no jogo Que podem ser imunes a magia Certo Não tem só quatro bichos no jogo Mas quatro tipos de bichos Que são imunes a magia Nenhum deles é muito forte O suficiente pra valer a pena Tu usar uma porcaria dessa Tomar menos 50% Vai te deixar muito mais Muito mais fácil de morrer A única utilidade Que tu pode ver Isso aqui É pra matar A segunda onda Do Bale Então o cara vai botar O cara vai deixar ele aqui Na hora que vai matar a segunda onda Ele vai jogar pra dentro Matar a segunda onda Devolver E terminar a vida Então isso aqui Não vai valer nada Esse aqui Vai valer niente Isso aqui não vai valer nada O certo disso aqui É botar aqui De tão pra trás Que ele tá dos outros Vou botar até assim Tá Tão pra trás Que ele tá dos outros Só que não vai valer nada Então imagina que isso aqui Tem uma chance enorme Pequena de cair Aí cai E vem isso aqui Sinceramente Terrível E eu não Eu não consigo visualizar Uma forma de arrumar Esse charme Sem deixar o hammer A pelão Tá Então Na minha opinião Tinha simplesmente Ser retirado do jogo Esse charme Não deveria existir Os outros Esse aqui tem como arrumar Pra dar uma ajudada Inclusive pros físicos Esses aqui já deixaram Os elementais Muito bons E esse aqui Com a A Sorceress Se torna absurdo Se tirar a Sorceress Eles vão ficar próximos Uns dos outros Tá Mas com a Sorceress Se torna absurdo Simples assim Com tirar a Sorceress aqui Esses três vão estar Muito próximos Uns dos outros Eu ainda digo Que o Cold Vai ser o melhor Porque Lembrando pessoal Cold Dá slow Quando os bichos Não são imunes Tirando os bosses Eles também tomam slow Então Quebrar a imunidade Permite dar slow Nos bichos Com freeze E chill Então é bem interessante Cold provavelmente Vai sempre ser o top deles Mas assim Ele vai ser muito mais caro E o físico Precisa melhorar Eles podiam aproveitar Pra arrumar Os deficiências do físico Pelo menos aqui Tudo isso é nível 75 Não vai servir pra leveling Pessoal Claro Se você já tem Um segundo personagem Você pode Ficar matando Bale Do Nightmare Até chegar no 75 É chato pra caramba Demora um monte Mas dá E aí fazer o Hell Sem nenhuma preocupação Com a imunidade Ok? É possível? Mas efetivamente Você não vai achar isso Pra leveling Porque você só acha Ele em Terror Zone Você só acha ele De bicho difícil A probabilidade de drop É pequeníssima Vai ser mais provável Que você faça trade Por isso aqui Tá? Então Lembrando Não vai ser tão simples Quanto o pessoal fala Não vai ficar tão apelão Quanto o pessoal fala No caso de drop Mas Ainda assim Precisa ser balanceado Principalmente Quanto as Reduções de resistências Elas não poderiam ser Maximizadas Como elas estão hoje Full Que eles chamam Tem que ser um quinto Pra que isso seja balanceado E não fique apelão Porque por exemplo Lightning se tornou mais forte Cold se tornou absurdo O mínimo que eles tem que arrumar É a Mastery de Sorceress Se eles não quiserem mexer em mais nada Não quiserem mexer no negócio de full A Mastery de Sorceress Tem que ser trocada Porque do jeito que ela tá hoje Ela simplesmente vai se tornar Absurda Demais Certo? De Cold Sorceress, né? Ela vai se tornar absurda demais Se não Eu acho que A forma de arrumar mais lógica Era diminuindo a um quinto Como é Pra ser Pra qualquer coisa Que foi quebrada a imunidade A um quinto da resistência Quando bate Depois da quebra da imunidade Faz isso Não vai ter problema Vai ser bem fácil Todos eles vão dar Ainda uma boa quantidade A Sorceress maximizada Ainda vai reduzir 40% da resistência Padrão zerado É praticamente Muito mais forte Que uma Infinity Tá? E ainda pode ter uma Infinity Mas ainda pode ter mais Outras coisas Que mais um Lower Resist Então pra ela chegar A 0% da minha imunidade Ainda vai ser positivo Os outros não vão chegar A 0% Mas também vai ter números bons Porque aí o fogo Tem Flickering Flame A Rune World Flickering Flame Provavelmente vai se tornar Praticamente obrigatória Em todas as Builds Fire E Vex pode encarecer Por causa disso Tá? Não esqueçam desse ponto Poison No caso do Poison Amante Você vai usar Essa combinação No mínimo Já vai ajudar Legal 25% aqui De redução de resistência Inimiga Mais outros dados Sem problemas Embora o Poison Não vai ser um grande problema Porque depois que morre O primeiro bicho É só sair explodindo o corpo Né? Da física Tem que melhorar Senão ela vai ser Bem ruinzinha Se eles deram uma arrumada Pode trocar aqui E do jeito que tá Minions Traps Hydra E Mercenário Não tá ganhando Nada disso E não adianta Tem que funcionar Pra tudo isso Senão a gente tá matando Um monte de Build Isso são as coisas Que tem que mudar Então se possível O pessoal também Entra aí nesse grupo Nesse Ali no link E façam os comentários Do que vocês mudariam De como vocês mudariam Em inglês Infelizmente Porque a gente tá Mandando feedback Pra eles E Se possível Pra ajudar também A continuar A discussão Beleza? Espero que tenham gostado Espero que tenham curtido Eu não achei uma má ideia Eu achei ela mal aplicada É Acho que É É É navio que já passou E já foi O trem já passou E já levou a galera Não tem muito o que discutir Isso Vai ser feito isso Vai ser feito a Star Wars Zone Eles vão fazer isso aqui O que a gente tem É o que arrumar Pra ficar bom Sem ser excessivamente bom Eu acho que esse é o caminho Beleza? Nos vemos na live Um abraço a todos Tudo de bom Se divirtam E tenham excelentes lutes Fui ù Número Legenda por Sônia Ruberti